Música Automóveis e caminhões estão poluindo menos o ar das grandes cidades brasileiras. Foi o que constatou a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, o Proconve, que envolve governo e setor privado. Três em cada dez veículos já utilizam o diesel S10 no país. Esse combustível, que tem baixo teor de enxofre, é uma exigência do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. E de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, o consumo do diesel S10 já supera até a capacidade da frota com motores produzidos especificamente para esse tipo de combustível. De Brasília, Ana Gabriela Salles.